Rock morreu, mano? Como é que você vê, assim? Que tá, tá... Eu fui no show do Iron esse final de semana, esses dias aí. Os dias que vendem menos, né? Meu, tiozinho tão... Tão tiozinho mesmo, assim. A última vez que eu tinha visto o show deles, estavam só velho. Agora eu olhei e falei, pô, alguém ajuda o tiozinho a andar pra lá que tá... É, cara, é complicado falar do Rock, né? Eu tive banda durante 6, 7 anos, a banda ainda continua, eu que decidi sair. Pode querer. E, cara, é um cenário bem complicado. O que eu acho, assim, um dos principais pontos que fez com que o Rock tivesse indo pro caminho da falência, assim. Como tem muita divisão dentro do próprio Rock, tem o Hardcore, o Metal, o Trash, aí tem, né... Cara, rolava muito preconceito interno. Então, o cara do Hardcore não queria se envolver com o cara do Metal, não queria se envolver no mesmo evento, em eventos pequenos. E já rolou muito disso. Tipo, o cara olha, assim, até o Emo, na época que rolou o Emo... Não, o Emo foi escorraçado. Escorraçado. E isso já rolava na cultura do Rock and Roll, dentro de um país onde não é o país que criou o Rock, tá ligado? Que é o Brasil que já é uma coisa difícil. Você plantar o Rock and Roll aqui no Brasil já é uma coisa complicada, porque o clima, totalmente o lado cultural, não caminha pra isso. Caminha pra MPB, caminha pra samba. As próprias maiores referências que a gente tem estão em outra língua. Exatamente. Como é que o cara vai apreciar o... Pode parecer que não faz sentido, mas como é que o cara vai conseguir apreciar o Zeppelin? Se às vezes ele não entende o que tá tocando em Star Way to Heaven. É, ele consegue até... É, é uma conexão, é uma barreira maior ainda pra conexão, né? Mas até mesmo a questão, acho que do brasileiro, não valorizar o próprio rock nacional também. Tem essa questão. Então, até bandas pra ficarem consagradas, tipo um Sepultura, precisa cantar em inglês e... Tem bandas que são conhecidas aqui, mas é mais difícil de entrar. E totalmente essa divisão, na minha opinião, das próprias... Dos próprios roqueiros, fez com que o... Ajudou em cair o ambiente do rock e parou de ser rock. É o que eu falo pra galera, assim, eu vejo o show assim e falo, pô, agora, na real, tem mais rock no sertanejo, eu até brinco com isso, tem mais rock no sertanejo do que no próprio rock. Porque no sertanejo tem gente bonita, tem bebida a rodo, a galera tá se divertindo, tem rebeldia, você vê rebeldia num show de sertanejo, você vai... No rock, você vê os tiozão lá, muitas vezes, retrógrado, tá ligado? Não pula, não grita. Não precisa ser retrógrado. Por mais que você tenha uma história, você tem que pensar a frente, você tem que se sintonizar no que tá rolando de tendência também. Eu acredito no rock mais nessa vibe, tá ligado? De... Eu até gostei desse último festival que eu fui, que eu vi que bastantes artistas, até no meio pop, tão usando bastante elementos do rock. E a galera, na hora do show, pô, no orgânico ali, a galera pira. Não é que a galera não gosta. Eu acho que justamente o que tá faltando é criar essa conexão pra que realmente entendam como um mercado valioso, pra que role investimentos, e aí é uma coisa que leva a outra, sacou? Porque artista bom no Brasil tem, música boa tem, Brasil e mundial, né? O que não... O que é uma questão é de mercado e de identificação. Esse mercado não tem que ser, tipo, um network, não tem que ser forçado, né? Tem que chegar, pô, aquele cara interessante, vou colar nele aqui e tal, ou não sei o quê. Primeiro tem que começar com uma amizade, tem que começar com uma identificação de uma camiseta, de um look, né? Não tem que começar, pô, quero me sintonizar com esse cara, porque esse cara é importante e vai me ajudar no profissional. Não. Pô, se você não sintonizar no networking, no lado da amizade primeiro, de gostos equivalentes, né? Você não vai conseguir. É a mesma coisa do rock. Não é só a música, é como você se comunica, aonde você tá, o jeito que você vai fazer. E a própria molecada, né, velho? Você para pra ver que manter um gênero de música vivo é o que o moleque tá ouvindo, não tem... É, exato. A gente falou do filme do Elvis, mas se pra pra pensar, o... Cara, é muito doido, é muito doido, porque eu assisti o filme do Elvis, depois eu fui ver o documentário, o The Searcher. Não sei se você já viu. Acho que não. Puta, acho que não. Ah... É. Ah, vale. Vale. Esse aí vale... Você gostou do filme, o documentário é tipo... Nossa, você vai morrer no documentário. Que é tipo o filme mais. Caraca, animal. Com entrevista das pessoas que estavam lá. Então é sinistro. Sinistro. Mano, é mais, é até a mais, assim. Então que eu vi o filme, assisti o documentário, vi o filme de novo. Caraca, irado. Pra você ter uma ideia como é que eu tava no loucuro. Depois você me passa aí certinho. E aí qual que é a brisa que eu tava vendo, assim. O rolê do Elvis, que foi a grande sacada, é porque ele era completamente disruptivo, assim. Tipo, entrou um moleque, na época, cantando uma música que ninguém entendia o que que era. Que era uma coisa extremamente do gueto, marginalizada, porque era música... Total. Era música negra, que era completamente marginalizada na época. Então era uma coisa que era proibida. Então a gente tá falando de uma coisa... Vou usar as palavras certinhas aqui pra você ver onde eu vou chegar. Proibida. Do gueto. Coisa da favela americana. O cara sobe no palco, começa a rebolar. Outro ponto. Começam a chamar as músicas dele de sexualizada. E os pais não entendem o que os filhos estão tocando. Vamos vir pra 2022? Que música que é proibida, vem de uma cultura marginalizada, os pais proíbem os filhos de ouvir e tá bombando ultimamente? A cara, o funk, o trap, hoje, é mais rock and roll do que o rock. Porque o rock, você vai ver o rock, às vezes, o rock é super comportado, é super certinho. Ai não, isso não é rock. Rock é o Zeppelin. Você já sabe o que você vai encontrar, né, no show de rock. Rock é o Zeppelin. Isso não é rock. Total. Baiana System não é rock. NX Zero não é rock. Pô, eu já ouvi o cara falando que Foo Fighters não era rock. É isso que eu tô falando, da divisão interna. O cara, ele se considera tão mais rockeiro que você, ou não sei lá, que ele não quer admitir outras coisas. Ele não quer admitir outras mudanças, outras posturas dentro do próprio rock. E aí o moleque vai ouvir e falar, ah é, isso aqui eu não tô ouvindo é rock? Dane-se, eu vou ouvir funk, fica aí. E daqui 30 anos, se não tiver um processo legal de mexer nisso, o rock vai virar que é o jazz. Pode crer. Jazz é da hora? Da hora demais. Você respeita o jazz? Após respeita, eu respeito. Qual foi o último grande festival, a última atração de jazz num festival gigante que a gente viu transmitido em rede de TV? Nenhuma. Porque virou gênero de nicho que toca num barzinho de esquina. Que é só pra quem sobrou. E o rock vai virar esse rolê daí de meia dúzia de cabeça. Porque qual foi a última grande banda de rock que a gente teve nos últimos 10 anos? Cara, nacional ou internacional? Porra. Internacional a gente ainda pode até falar, né? Mas nacional tá difícil, hein, velho? Mesmo internacional, se a gente pegar, assim, sucesso, 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 mainstream, mainstream, assim, pesado. Poxi Malone, pique, sabe, qual que foi? Você pode falar Maneskin? É, na verdade, foi a grande, a grande, sabe? Acho que é o máximo, assim, foi o TikTok que... Exato. E foi a molecada que fez o Maneskin bombar. E era uma música versão, né? É. E você vê que a rebeldia, muitas vezes, não tá de fazer uma coisa totalmente nova, uma letra nova, não sei o que, era uma música que é uma releitura, que só do jeito cantar, da postura da banda, vestimenta também entra aí. Ah. Pô, a baixista, mano, estilosa demais, eu vi no show lá. Não, mas eles cantaram demais. Mano, melhor show, pra mim foi o melhor show do Walking Hill. Mas é a questão de postura, a rebeldia tá aí, aí casa, aí a molecada... Gosta. Gosta pra cacete, e o bagulho vai. Não, e aí você vai pegar, e é muito doido, vou pegar outra banda de rock que bombou, vai, lembrei uma, que bombou nos últimos anos e sofre muito preconceito ainda. Imagine Dragons. Tem gente que olha pro Imagine Dragons, que tá bombando. É, até hoje ainda não... Não é rock. Coldplay, cara, tem... Tem vagabundo que quer criticar o Coldplay. tem roqueiro que não aceita. É, você fala, mano, Coldplay, desculpa falar, velho, uma banda que faz oito show de rock e esgota. É. E você tem que agradecer que Coldplay existe, porque tem gente ouvindo rock ainda, porque se não fosse isso, seria... É. É, o Coldplay eu não vejo muito como um... Na vertente só rock, é um rock pop, assim, né? É mais pop, ele tem elementos... Ele flutua, né? É, mas tem uma postura totalmente foda. Mas é difícil, né? Acho que essa conexão com a molecada é o que eu vejo que falha ainda, sabe? Tá faltando, é. E é bom demais, rock. Não tem... Pô, você vai pegar... E eu fico triste, porque a gente vai perdendo... Quando a gente vai perdendo essa atualidade, a gente vai perdendo coisas antigas que são legais e que vão se apagando, entendeu? Então, pô, conta a banda Mandeira Antiga, é... Linerd Skinner, de... Nossa. É... Puta... Você vai pegando... Pô, eu gosto muito de Ramone, eu gosto muito de punk, então Ramone, Suicide on Tendas, esses Misfits, é... Puta... Como... Dead Kennedys. Animal. São coisas que, pô, eu gosto pra caramba, mas aí você vai falar disso, pô, ouve isso aqui pro moleque, como é que... Não consegue nem se conectar. Porque não tem um ponto de origem, tipo, e eu lembro que eu fui começar a ouvir essas coisas, por quê? Porque eu ouvia muito Linkin Park, e eu ouvia muito Harry Brown Jr., ouvia muito... Essas coisas, por causa do Linkin Park, eu fui ouvir Jay-Z, por causa disso, eu fui pra Pira do Rap, olha que brisa, e por causa do Chorão, eu lembro do Chorão uma vez falando, não, mas eu gosto muito de Dead Kenneds, aí você foi querer ouvir, e Suicide on Tendas, aí eu ouvi, aí puta, e Suicide on Tendas, tem Kenneds pra Suicide, ou pra Misfits, pra Ramones, eu falo, caraca, eu gosto demais disso, porque tinha alguém ali no momento que vai fazendo você... Consumir aquilo. Consumir as coisas antigas, quando você não tem uma âncora... Exato, ponto de identificação, sempre é ponto de identificação, né? É? Conexão, às vezes se um artista, e eu fui também isso, eu comecei pelo hardcore, né? Então, eu escutava muito Pennywise, Bad Religion, tinha banda de hardcore. Caramba. Então, era no Fax, era essa pegada, depois que eu fui entendendo, estudando, pô, mas da onde que o rock veio, né? Aí você começa a aprender de trás pra frente, assim, de trás pra frente. Aí peguei Led Zeppelin, já gostava de Queen pra caramba, e você vê que você vai... Pink Floyd, aquela parada da gola olímpica pra mim, que eu comecei a gostar depois de mais velho. Tem coisa que você coloca realmente, você é de moleque, você não vai escutar, né? Putz, Pink Floyd, eu tentava ouvir, eu era muito hiperativo pra Pink Floyd, tá ligado? Não, não consigo ouvir isso aqui. Oito minutos de música. puta, e umas músicas é uma viagem, eu não tava nessa fase psicodélica ainda, precisei amadurecer, pra colocar um Pink Floyd. Hoje em dia eu piro em Pink Floyd. Gostam até mais do que outras bandas aí que eu citei. Então é muito louco, mas essa conexão realmente falta, velho, falta. Tem umas bandas assim, por exemplo, que eu vejo como rock, tem Impala, já ouviu falar? Sim, bom demais. Gosto pra cacete, que traz uns elementos eletrônicos. Eu gosto também da pegada mais pro surf, assim, Stick Fingers, que eu vou assistir agora lá. Mas que não é um, não chega a ser um rock, mas tem elementos do rock. Então eu acho que pro rock, sobreviver e viver, ele vai precisar fazer a panelinha, fazer uma, interagir, tá ligado? Não, irmão, se você ficar naquela exclusiva, não vou falar com ninguém, você vai morrer. E acho que tem que bater palma pros moleque. Tipo, é isso. Sabe pra quem o rocker tinha que dar, graças a Deus, tinha que agradecer? Oliver Rodrigo, velho. Pode crer. Oliver Rodrigo, tipo, você ouviu Good For You, Good For You é Paramore. Paramore é pop punk, pop punk é punk, sabe? Tipo, você, traz uma galera junto. a menina que ouvi, Oliver Rodrigo, fala, que legal, quem que ela se inspirou? Puta, não para a morte. Ah, tem mais disso? É sempre esse pensamento. Básico. É, eu vejo que o rocker padrão não consegue pensar nisso, que a coisa de hoje faz você ouvir, pedir mais, eu quero mais disso. Então, não tem mais dessa menina daqui, mas tem dessa outra aqui que apareceu. Ah, tem mais disso. E você ir, e você ir da, porra, da, 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 do Oliver Rodrigo para, Joan Jetti, cara, é fácil, é, é uma conexão muito fácil, porque você vai ouvir, Oliver Rodrigo, legal pra caramba, Paramore, legal pra caramba, pô, que outra banda de mina tem? Pô, tem a Joan Jetti, ah, caraca, tipo, tem uma mina que era punk, antes do punk, que era a primeira, sabe, sabe, é isso, sabe, é, e, por isso que eu falo, mano, o roqueiro tinha que dar, graças a Deus, toda vez que surge um Oliver Rodrigo, surge um, um Manesquim, surge um, sabe, tipo, qualquer moleque que faça qualquer coisa parecida ao rock, eu falo, mano, obrigado. Exato. Tipo, e não ficar, teria que ser o raciocínio, e não, ah, saudosista demais, na minha época, na minha época era show de rock, aí, é, porque, o reflexo é isso, quando rola um festival, é sempre as datas que estão mais vazias, né, porque, pô, eu ficaria maravilhado de ver, tipo, sei lá, numa noite que tocasse um Iron, porque eu gosto de Iron também, tocasse tipo Manesquim, e nem isso eles misturam, acabam não misturando, tudo bem, é, eu viajei muito aqui, né, foi muito longe, mas pra mim funciona, porque, pô, eu sou mais aberto pra isso, pô, eu gosto dos dois, cara, pra mim rolaria um dia só de festival, que tivesse várias bandas, e tivesse uma pop no meio também, porque eu gosto pra caramba, pô, Doja Cat, Animal Show, várias, várias outras lugares e vertentes, que eu acho que funciona, eu acho que, se perde muito, e não, querer se conectar com outras tribos também, você tem que identificar a tua, esse ponto de identificação de estilo, pô, faz sentido total, mas só por causa disso, eu não vou me conectar com outra, ou seja, eu não vou aprender nada novo, tá ligado, porque no final, as referências até de música, e de arte, de tudo, que se cria, nunca é baseado só num ponto de referência único, do que você gosta só, é do novo que vem junto, de uma outra referência que tá do outro lado, que você morde um pouquinho, um pouquinho daquilo ali, e junta com um pouquinho de cá, que se torna algo novo, né, então é assim que nasce, então eu acho que, o grande problema do rock é isso, a gente se perde, perde muito, e não querer se conectar. Isso que você acabou de assistir, foi um pedaço do nosso podcast, com o Taigo, sobre moda masculina, se você quiser assistir o episódio completo, clica no vídeo, que vai estar aqui do lado, aproveita, tem uma outra sugestão de vídeo, pra você assistir, e aproveita o link, que vai estar na descrição desse vídeo, pra adquirir seu Havaianas TNS, conforto, versatilidade, e muito estilo, pro seu dia a dia.